Um homem considerado um dos maiores ladrões de cargas do Estado foi preso aqui em Goiânia. Para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora com a delegada Alessandra Batista, que vai contar para a gente, delegada, bom dia, como que esse ladrão agia, hein? Manuela, ele esperava os caminhoneiros pararem para um descanso nos postos de gasolina, né? De Hidrolândia, principalmente, Nerópolis, aqui em Goiânia, e subtraía, juntamente com a sua família, cunhados, irmão, a própria esposa, subtraía parte dessa carga. Muitas vezes os caminhoneiros nem sabiam que tinham sido vítimas de furto, só ficavam sabendo quando da entrega da carga que irão verificar e a carga estava faltando. Então, normalmente, era um furto mesmo, porque a gente, às vezes, noticia quando o caminhoneiro participa desses esquemas. Nesses casos, não, eles agiam sem o caminhoneiro saber. Nesses casos, sim. Os caminhoneiros, nesses casos específicos, eles eram as vítimas. Em abril, Manuela, nós tentamos cumprir um mandado de busca e apreensão. Nesse estabelecimento aí que você está mostrando agora, a casa dele é do lado e o estabelecimento é esse aí. Prendemos em flagrante, inclusive, a mulher dele e o sobrinho, porque eles estavam com produtos furtados de caminhões, mas ele conseguiu fugir. Assim, juntamente com a delegacia de Hidrolândia, representando-se pela prisão preventiva, e hoje nós conseguimos prendê-lo. O irmão dele, inclusive, morreu em confronto com a polícia militar em Hidrolândia. A família inteira participa desse tipo de crime. Eles são especialistas nesse tipo de crime. Família do crime. Agora, delegada, eles tinham alguma maneira de fiscalizar, de acompanhar... Fiscalizar não, né? Mas acompanhar o que... Qual caminhão tinha a carga que eles queriam ou não? Eles iam e escolhiam qualquer um e pegavam o que achavam. Aleatoriamente. Eles esperavam só a oportunidade daquele caminhoneiro estar parado ali. Eles chegavam com o carro, passavam por trás ali, rompiam o baú do caminhão e subtraíram o que estivesse ali. Gênero alimentício, pneu. E para um detalhe importante, esse grupo, Manoela, ele agia desde 2018. Nós temos aqui uma requisição do Ministério Público, onde ele nos requisita uma diligência exatamente dessa pessoa que foi presa hoje. Então, ele é considerado, sim, um dos maiores ladrões de cargas parciais do Estado de Goiás. E, pelo jeito, aliciou a família inteira para fazer a mesma coisa, né, delegada? Foi ensinando isso há muito tempo. Ele age, então, desde 2018, seis anos, então, que esse homem agia aqui no Estado. Delegada, se eles furtavam essas cargas, provavelmente eles não ficavam ali desfrutando apenas do que eles furtavam. Eles deviam repassar para alguém. A polícia está investigando isso, possíveis receptadores? Sim, essa imagem que você mostra aí é de uma mercearia dele. Ele tem essa mercearia e ele comercializava esses produtos furtados nessa mercearia. Tanto assim, em abril, quando nós prendemos em flagrante a mulher e o sobrinho dele, a receptação foi qualificada, justamente porque ele trabalha com isso. Ele furtava tudo isso e o que ele furtava... Por isso eles o escolhiam, né, delegada? Se era bebida, se era alimento, se era utensílio de casa, o que fosse, ou se eles colocavam ali na mercearia, vendiam sem nenhum tipo de nota. E aí, por isso, então, a gente precisa ter muito cuidado quando vai comprar, porque senão, às vezes, a gente está comprando e alimentando esse tipo de crime, né, delegada? Sem nem imaginar. Isso mesmo, Manoel. Obrigada. Obrigada pela participação aqui conosco, parabéns pelo trabalho de vocês, que a gente sabe, né, que quando a polícia chega a um ponto como esse, são muitos anos de investigação ou meses de investigação. E como a delegada disse, nessa ocasião aí, quem foi preso foi a esposa dele e um sobrinho. O irmão morreu em um confronto com a polícia em Indrolândia, a família inteira do crime. Ele, pilantra, se mandou, viu? Nem olhou para trás, nem olhou para a esposa. Conseguiu fugir nesse dia, mas a polícia ficou no pé e conseguiu. Ficou atrás, ficou na cola, foi investigando, investigando. Tem um serviço de inteligência e agora conseguiu colocar as mãos nesse criminoso. Se tem mais gente que faz parte da quadrilha, é claro, a polícia também está na cola. Delegada, mais uma vez, obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu te agradeço, Manoela. Tenha um bom dia. Bom fim de semana. 7h40 da manhã.